1ª Leitura 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. 3ª Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. 4ª Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que, em tudo, tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 5ª Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. 5ª Assim, ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que, através de nós, resultará em ação de graças a Deus. 5ª Palavra do Senhor Paulo continua a apontar razões para que os coríntios sejam generosos na coleta a favor da igreja de Jerusalém. Essa coleta deve ser realizada de modo humano, isto é, livremente, apesar da obrigação decorrente da profissão da comum fé cristã. Para o apóstolo, o serviço da coleta não deve apenas prover as necessidades dos santos, mas tornar-se abundante fonte de muitas ações de graças a Deus. É que a coleta, que em si mesma já é liturgia, havia de ser entregue durante uma celebração litúrgica, multiplicando as eucaristias, isto é, as ações de graças a Deus. Mas Paulo também insiste em argumentações de tipo psicológico e antropológico, para motivar a solidariedade entre comunidades unidas pela fé, mas com acentuadas diferenças étnicas, como eram a de Jerusalém e a de Corinto. Também argumentos humanos ajudam a levar por diante empresas, como a solidariedade, em circunstâncias desfavoráveis. Mas as coordenadas teológicas permanecem prioritárias, por exemplo, a identidade de Deus, que ama e dá com alegria, e a nossa convicção de que pensar e atuar com misericórdia é dom de Deus, que tem poder de nos cumular de toda espécie de graça. Música 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 Música